Fala galera, mais um vídeo para vocês do meu canal Black 046, hoje é dia 25 aqui em Arrozal, tudo vazio, tudo fechado, vou lá em Piraí, vou almoçar lá na casa do pessoal lá, porque aqui não tem nada, só tem uma farmácia aberta, duas farmácias abertas eu acho e uma padaria, praça vazia e é isso aí. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, ative o sininho, para que você receba novas notificações, todas as vezes que eu posto novos vídeos e me siga nas redes sociais que está aparecendo aí abaixo no seu vídeo, Black 046 para Facebook, Instagram e Twitter também, gente. Bom, eu fiquei esperando até agora a menina resolver, ela falou aqui em Pinheiral, buscando uma parada lá, mas ela ligou a pessoa e eu fiquei esperando, esperando, é 1h35 e ela não falou nada, eu tive que telefonar para ela, aí ela me falou, não, a gente vai para amanhã, que hoje o pessoal está tudo bêbado, porque 24 para 25, né, já viu, né, e aqui é o caminho que eu vou para Dutra, isso aí, gente, é um vídeo de motovlog para vocês, agora, 1h30, eu vou voltar tarde, não vou voltar cedo, eu vou experimentar o casaco aqui que eu comprei na Decathlon, que é o casaco Echua, WR100, se não me engano, um negócio assim, e vou ver se ele realmente esquenta, porque no sol ele está, ele bate o vento também, o vento parece que desliza nele, porque ele tem esse negócio meio plástico, o dentro dele é todo térmico, é um casaco de esqui, e aí eu comprei um casaco novo, porque o meu casaco que eu tenho, um camuflado que eu ando sempre, como vocês podem ver no vídeo, vocês sempre veem, o casaco com as mangas camufladas, muito bom ele, esquenta bem, mas está velho, está velho, caí com ele esses dias aqui, bati com o cotovelo, deu uma rasgadinha embaixo, e é isso aí, eu resolvi comprar um outro casaco, comprei um parzinho de luva que está no bolso do casaco, e eu vou ir aí, almoçar, 1h37 da tarde, eu estou saindo 1h35, se alguém me ligar, já era porque eu não vou atender, porque não ia ficar me prendendo, hoje é feriadão nacional, 25 de dezembro galera, esse vídeo só vai sair em janeiro, porque o que acontece, eu botava vídeo todos os dias, mas eu não estou tendo tempo para fazer vídeo, estou trabalhando muito, e é muita correria para lá e para cá, e às vezes não dá tempo, e aí o que acontece, a gente fica, sem tempo de fazer as coisas, então eu vou pegar aqui o ponto para o Rio, e no reto eu iria para Pinheiral e São Paulo, aqui eu vou para o Rio, estou nem levando capacete de carona, vou lá no meu pai, e é isso aí galera, você já sabe aí que se você se inscrever no meu canal, vocês vão me ajudar bastante, no negócio de rumo aos mil inscritos, que aí estou com 650 inscritos no momento, falta 350 inscritos no momento, falta pouco, pouco, pouco galera, falta muito, pouco para chegar aos mil, e o canal começar a tentar ser monetizado, estou precisando muito galera, estou numa nova vida aqui em Almozal, recomeçando tudo de novo do zero, e eu no Rio, eu tinha meu ponto do modo táxi lá, que não era legalizado, mas era um ponto, eu tinha bastante passageiros conhecidos no Rio, onde eu morava, porque eu sempre morei lá, então muita gente precisava do meu serviço, mas como aconteceu esse acidente, eu tive que ficar vários meses parado, então é o meu tio agradável, que eu queria vir morar para cá, e eu vim morar em Almozal, porque é mais perto de onde eu trabalho, e aí para mim, também tanto faz, não por causa das pessoas, mas por causa do trabalho, mas vamos que vamos, vamos ver que bicho vai dar, a princípio está cada vez mais melhorando, já estou num ritmo bom de trabalho, às vezes dá, às vezes não dá, e é isso aí, esse motoclog é só para trocar uma ideia com vocês, e vamos que vamos, é Timacha, como o pessoal fala aí no YouTube, é isso aí, é 20km para Piraí, mas aparentemente estamos chegando aqui, na Carta Fabril, e é isso aí, vamos que vamos, show de bola, então aí galera, eu acho que eu já estou, já me estendendo um pouco mais, do que eu queria, já deve ter uns, não sei se tem 10 minutos, ou não tem, deve ter uns, uns 8, 7, a moto que eu vou amanhã, botar para fazer o freio da frente, vou ver se eu troco o pneu logo também, porque o meu pneu, é do Rio, vou botar lá com zerado, com os dois novos da frente de trás, e aí eu sei que está bom, e eu vou trocar a lona de freio também, traseira, que eu já troquei a da frente, que é pastilha, que é disco, e o maluco vai trocar o óleo do freio, para mim, amanhã, domingo, então é isso aí galera, a moto estou fazendo as manutenções necessárias, para viver ainda, porque ela está vivendo, a moto está com, 101.970 km, só esse de volta, já deve quase dar, não vai dar, porque tem falta 30, vamos ver, as 101.970 km, essa fez estar, nunca cheguei, botar uma, a quilometragem alta, num veículo assim, e, é por causa que veio a pandemia, eu não consegui trocar de moto, mas se Deus quiser, em janeiro ou fevereiro, eu estarei trocando de moto, com o Mário que consiga, né? com o Mário, estamos, estamos indo aqui, vamos passar em Varjão, agora, essa parte aqui, já é Varjão, o Cazaque é um preto, meio acinzentado, não é um cinza, não é um preto preto, e essa parte dele aqui, parece que é de papel, será que o Cazaque é resistente, será que dura, ele tem esse, é com essa aqui, igual a capa de chuva, para fechar o puí, que geralmente o Cazaque tem um elásticozinho, muito do vagabundo, e no véio da chuva entra, pela manga, tem um capuzinho maneiro, e foi caro, o Cazaque foi caro, comprei na Decathlon, chegou rápido, né? Eu estou esperando também chegar uns produtos aí da Nike, para mim, comprei duas pecinhas, sempre compro duas, três, gosto muito, gosto muito da Nike, não é querendo se engrandecer não, mas é porque o material deles são bons mesmo, eu gosto, tênis também, tem alguns, não tenho tantos como eu queria, porque eu tenho pena de botar o tênis para, andar de moto, porque tem que passar marcha, esse aqui é preto, esse aqui dá até para mim, usar, eu tenho, um outro da Nike lá em casa, ainda lá em um rio, uma bota camuflada também, que eu tive a trazer para trabalhar com ela, uma bota camuflada muito bonita também, da Cat Pilar, e um rasteirinho da, da Header, sapato eu estou bem servido já, não tenho pretensão de comprar nenhum tênis, que ano passado eu comprei dois tênis da Nike, não usei, tentei usar um ontem, mas não tinha nada para ir, não tinha lugar para sair, que é um outro Nike Air, que eu tenho, se eu me engano, acho que é 270, vermelho, com o verde fluorescente, muito bonito, muito rondeu, esse aqui também é um Nike Air, está no meu pé, preto com cinza, entendeu? Então galera, se inscreve aí no meu canal, deixa já o like, ativa o sininho, que não perca nenhuma notificação, e me siga nas redes sociais, que está aparecendo aí embaixo, no seu vídeo, LEC RJ046, para Instagram, Facebook, e Twitter, gente, valeu? bom, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e fui galera! E aí